O que você fala é palo acha e vamos para mais um vídeo de space jenis está terminando de carregar aqui no servidor e deixe só daquela compartilhada e aí entrando pequenos leques o sol mudou a ele achou o lago de gelo boa tá lagado gente, tá lagado vamos ver onde é que está esse lago de gelo só a 51 quilômetros cara carayolo vamos ver aqui se o maçaneta conseguiu um pouco de hidrogênio a princípio sumiu o bloco que estava aqui eu já não consigo subir então cuidado galera, blocos inúteis são apagados está funcionando pelo menos e eu saio ontem não tinha ontem sem sem colocar corretamente aqui o coisa cara e aí aí eu tô sem eu inclusive eu perdi as ferramentas de personagem cara muito tudo só pode imagina se fosse nível 3 já já aqui liga a lanterna ué o que que é isso? o que que eu liguei? eu liguei alguma coisa cara ou isso aqui é o escudo da base? acho que é o escudo da base mas então tá vamos ver aqui o tanque tá vazio mas 51 quilômetros pra minerar é muito pra recorrer porque essa nave que não vai aguentar cara sem pouquinho de hidrogênio apesar que agora tem um painel solar né vou fazer o seguinte vou pegar a nave lá engatar aqui isso aí é a busca tá galera coisa que eu não mostrei porque eu acabei botando fora o vídeo porque ficou uma bosta né aqui ó eu fiz sequência de 6 infinarias né 4 padrão e essas duas aqui só pra material pesado que é urânio platina e cobalto essas matérias mais difíceis de minerar né que essas aqui só tem produtividade que ele que dá item extra né enquanto isso aqui eles tem uma mistura de produtividade com economia de energia né e aqui eu tenho 8 montadores que com exceção dessa aqui que é a principal todas elas tem 2 de velocidade pra produzir mais rápido e 2 de energia enfim eu quero saber se tem na base é nato? só tem essa aqui vamos produzir aqui vamos produzir aqui na montadora principal vamos ver se vai produzir pelo menos mil desse espero que puxe pra lá enquanto manobra que a nave né 9 8 Z P eita pt botão do windows ao invés de o alt ai complica né tchê vamos lá de novo ó 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 Não adianta desligar, ele não vai funcionar. Eu vou me fechar no lado de fora? Nem é pau. Ok, vamos lá. Quero ver... Ah, já carregou aqui, ó. Carregou um pouquinho de touch. Minarinha carregou um pouco também. Como é que está a produção aqui da maltadora principal? A principal, cara. Tá, não tem mais magnésio. Minerar bastante, hein, galera. Isso aqui que eu tenho, não garante. Galera, eu fiz merda, tá? Por isso que eu estou desligando aqui a nave. Fiz merda. Vamos tentar renomear esse conector aqui. Conector Angar. Opa! Aqui, na hora que eu sair daqui, cara. Essa nave já vai... Pum, 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 pum. Eita! Vai pu, 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 pum, 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 pum. Né? Ok, conector Agora eu tenho um outro conector Que eu tenho que descobrir qual que é Eu vou ter que desconectar só ele E tem que ser só ele Vamos ver aqui qual que é Aqui deve ser o último, né Deve ser esse aqui Vamos ver Vamos botar com o conector traseiro Ok Oi Tá brincando aí Olha isso Ó Coisa boa, hein Tu tava aparecendo na live Caso tu queira saber Travar Só que além disso Eu tenho Quatro trens de pouso Ah Eita Aqui A linha De ser trein de pouso Ah É Pode ser trein Pegar aqui Eu tenho que tirar ele Travendo automático Então tá Seis Ah Tá Travei Propulsores Eu tô com algum problema Nos propulsores, cara Deixa eu ver Aí Dejimo Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se vai. Vamos lá. 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 Olha, tem uma base ali. Vamos lá. 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 O que é que travou aqui? Ah, essas laminas são fortes O que é isso? Sabe aquele momento que sai que vai dar merda? Estragou já? Não, não pode. Essa porcaria de sinta pilha estragou? Será que eu já ligo aqui o freio de ré? Seis quilômetros, vou deixar chegar mais perto. Não, eu já vou desligando aqui e vamos ver a velocidade que vai frear. Cara, gelo é o que mais tem aqui na volta, né? A vontade até é trazer toda a base pra cá. Vou botar um pouquinho inclinado que ele já vai até perdendo a altitude. Vou botar dois quilômetros e vou começar a frear. Um pouquinho menos. Tchau. 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 Tchau Tchau. Será que eu tô carregando mais peso que eu deveria? Cara, de peso extra que eu tô carregando... É muito pouco, cara. Ai, freia. Caramba, cara. Eu tive sorte. Muita sorte nesse bônus. Aqui. Seis. Caramba, galera. Que sorte eu tive. Muita sorte. Muita sorte. Quero ver se vai rolar pedra. Eu quero marcar a profundidade da pedra. É isso, na verdade. É isso que eu quero dizer. Bom, lago profundo, hein? E aí, amor? Vai aí mesmo, desmanchar? Tá bom, tá bom. Eu achei que tu ia tentar ir lá, trocar no mercado. Tô conseguindo abrir. Caramba, qual que é o profundo de lá desse... Coisa aqui. Vamos ver quanto que foi aqui de minério. Vamos ver quanto que foi aqui de minério. Eu acho que eu perdi gelo. Nada, amor. Cara... O negócio é achar os minérios aqui em volta... E constrói uma trilha, cara. Deixa eu ver aqui Como é que tá A produção Caramba, eu gastei metade das baterias Vamos, estão desligados Beleza Vou ligar os dois Pra primeiro preencher Passamos todos os tanques trabalhando Beleza O LG tá só na nossa nave Vamos ver aqui Eu ia ligar aqui, gente Mas não consigo ligar Duas horas carregada Beleza Nessa velocidade Ah, deixa eu ver se tá ligado aqui Nossa É que essa nave aqui não tá preparada Pra... Não tá ligado isso aqui Não tá ligado nem pra batalha Tem algumas touch Mas não tem nem escudo Ok, tá funcionando Beleza Deixa eu fazer uma pausa dramática E já vem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto